Tomei cuidado nesse atacante da equipe de Guimba. Aliás, é a equipe de Guimba, do Guimba. Charqueira e sangue no bolo, a chica da marca foi o caso da minha pausa do Guimba. A equipe do Guimba, morreu o primeiro e a participação da marca. E chegou no cara, Daniel. A equipe de Guimba, o atacante do Guimba, o atacante da minha pausa do Guimba. É o atacante Charqueira e a meus aves no Guimba, tinha mais uma jogada de defesa. Pela última partida aí Passou sobre o gol do goleirão É o torno de Guíba Beleza, bom demais, torcida chegando Torcida animada Fala em condição, torcida nessa tarde e noite Abraçar você, torcedor Cadê a torcida animada de Carlinhos? É, com certeza que o pedido está presente Aqui no rodo de Guíba E todos os torcedores amantes do futebol Nesse mega vinte aqui no futebol É o primeiro campeonato realizado É pela organização do secretário de ordem É o torcido do estilo Cadê a torcida, cadê a torcida do Corinthians? Está por aí A torcida animada, Daniel A torcida organizada do Corinthians Está aqui perto de nós, Jiquim Vai ter muito grito aqui na hora do gol Estamos esperando o primeiro gol, Jiquim Vamos lá, vamos lá, o líder de volta Está lá na garganta do Vamos lá com dois partidos Jiquinho, um bem comentário esportivo Daniel A torcida organizada do Corinthians Se defende o campo de defesa O Brasil, o Brasil, o Brasil, o Brasil A terra fatal Rafa Malpuxou, o Brasil, o Brasil, o Brasil central Abrião, está bonitinho, vindo, vindo Bola Você vai no canalizando A torcida em favor Essa equipe de Pedrinha A falta bem marcada Em cima do Corinthians A sete gol Mais uma vez ali Já foi fugindo Foi parado A falta a favor Da equipe de Pedrinha Contra a equipe do Corinthians Mais uma boa parada Hoje em dia Beleza Abraçar também A presença do meu senhor Amém